Música Começou por volta das duas e meia da tarde aqui no plenário Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados a sessão do Congresso Nacional que está analisando a revisão da meta fiscal do Governo Federal de 2015. A sessão foi iniciada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, assim que foi alcançado o quórum mínimo de 257 deputados e 41 senadores. O primeiro a falar foi o relator da proposta que altera a meta fiscal de 2015, deputado Hugo Leal. Essa proposta foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional no último dia 17 de novembro. A meta fiscal passa de R$ 66,3 bilhões, um resultado positivo, para um déficit de até R$ 119,9 bilhões. Segundo o Governo Federal, a mudança de um resultado positivo para um resultado negativo em relação à meta fiscal decorre de dois motivos. O menor nível de atividade econômica observado neste ano e a diminuição de receitas. A meta fiscal também é conhecida como superávit primário. É a economia que o Governo Federal faz a cada ano para pagar os juros da dívida pública. Ela é importante porque indica a busca de um equilíbrio nas contas do governo e também a capacidade do Governo Federal de honrar seus compromissos. Também deve ser alcançada pelo Governo Federal para que a lei de responsabilidade fiscal seja cumprida. A sessão aqui no Congresso Nacional vai se estender no decorrer desta tarde. Parlamentares da oposição discursaram no plenário Ulisses Guimarães. Parlamentares da base aliada do Governo Federal também discursaram no plenário Ulisses Guimarães. No decorrer da tarde, os partidos políticos vão encaminhar os votos que devem ser seguidos pelos parlamentares. Também vai ser definida se a votação vai ser secreta em cédulas de papel ou vai ser no painel eletrônico. Depois, o presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, vai fazer uma nova verificação de quórum para ver se no plenário estão os 257 deputados e 41 senadores no mínimo para que a votação seja finalizada. De Brasília, Paulo La Sálvia.